Qual é a prioridade para a Intel dos negócios para a TV digital aqui no Brasil? Bom, o Brasil é o primeiro país continental, com os maiores mercados do mundo a fazer transição para a TV digital, a iniciar a transição e agora ela está na fase de, supostamente, o fechamento dessa transição. A gente tem um calendário de três anos mais ou menos até conseguir transicionar a todo o país. A gente encara a TV digital como uma grande oportunidade de inclusão digital. Por quê? Porque além de áudio e vídeo, você tem também um grande canal de dados, ali de 10 megabits por segundo, que para o mercado emergente é incrível. E aí tem uma penetração no país continental, de Amazônia até o Rio Grande do Sul. Em hoje, a TV penetra 100% os lares, então o potencial de penetração em 100% os lares tem um poder disruptivo para um país como o Brasil, que precisa se inserir nessa onda da internet, da inclusão digital e o agora internet das coisas. Então, você consegue, de um momento para o outro, talvez, colocar 100% os lares com uma conexão de 10 megabits por segundo. O que eu preciso para isso? Eu preciso, na ponta, ter interatividade. Então, o governo brasileiro criou um plano de interatividade chamado Ginga, que prevê a inserção dessa solução em todas as televisões, em todo o setor box. E a gente gostaria de estar também dentro dos dispositivos que estejam baseados em Intel, com essa solução de interatividade. Por quê? Porque essa é a primeira camada de interatividade que proporciona alguns serviços básicos, mas já proporciona essa utilização do canal de dados. E a gente quer, depois, desenvolver isso com outras soluções que sejam mais poderosas que o Ginga também, sempre apostando nisso como um padrão para toda a indústria. Mas vocês estão trabalhando com Ginga? Porque a gente, Max, houve um peito dos fabricantes de TVs de tirar o Ginga das TVs. Isso pode impactar nesse projeto de inclusão digital? É muito importante que a gente tenha um padrão. O padrão ajuda a difundir essa interatividade. O que a gente busca como Intel é acesso à interatividade através do canal de dados, através dessa transição da TV digital. E o Brasil lidera isso a nível mundial. A gente está usando o Brasil como um laboratório para tudo isso. A gente vê uma oportunidade enorme na África, enorme na Ásia, de utilização desse mesmo canal. Seja do padrão que for. O Brasil adotou o padrão brasileiro de TV digital, mas esses padrões de rádio, eles se comunicam com os outros. Não interessa, porque a camada de interatividade está acima de tudo isso. Então, como é que a gente usa a TV digital para inserir essa população nesse mundo do século XXI? E mais do que isso, como é que a gente utiliza a TV, que já é um dispositivo que, nesses países, é muito comum. Todo mundo usa a TV. Eles não se sentem medo. Diferente de um celular, diferente de um computador, existe uma certa resistência, tem que aprender a usar. Aqui não. Aqui você tem a televisão, você já sabe usar. E aí você traz a interatividade para um meio que eles já estão utilizando. Um terceiro ponto muito importante é que, mesmo na internet, para quem usa a internet no mercado maduro, 70% do tráfego da internet hoje é mídia, é filme. Então, você está juntando o que as pessoas no mercado maduro já demandam, que é mídia, com um dispositivo que eles estão muito familiarizados, que é a televisão, para trazer a inclusão digital. Então, é perfeito. A questão é como é que o Brasil pode se articular, já que já tem um padrão para isso, para a interatividade, o Ginga, ele pode se articular com a indústria para tornar isso uma realidade. Quer dizer, a Intel está trabalhando, a Intel vai apresentar projetos para interatividade com o Ginga? A ideia é que a gente utilize, possa apresentar dispositivos que se aproveitem dessa oportunidade da TV digital para trazer a interatividade. O Ginga faz parte dos nossos planos nisso tudo. Mas a gente quer ir além. O Ginga, como eu falei, é um primeiro passo para promover a interatividade. A gente precisa ir além disso. A gente vê isso como uma abertura, uma brecha na porta que a gente precisa garantir que esteja lá para poder entrar. Uma vez lá dentro, as oportunidades são muito grandes. Falando ainda de outra questão que está mobilizando o Brasil, que é a internet das coisas. O que o Brasil precisa fazer efetivamente para surfar nessa onda? A gente, a internet das coisas é grande onda. Até mesmo a TV digital tem um papel, porque ela conecta essas casas, tem o poder de conectar essas casas. Mas o Brasil tem uma oportunidade muito grande de dar um salto. Porque a internet das coisas, ela traz mais eficiência, no final das contas. Além de muitas coisas, um novo paradigma econômico, social, como é que a gente vai lidar com a questão dos dados, etc. Mas mais do que isso, ela cria inicialmente uma grande eficiência e cria uma grande inovação. Porque as barreiras de entradas com novas soluções abaixam, o custo marginal de replicar essas soluções é também muito baixo. Então, como é que um país que precisa de eficiência, precisa competir a nível mundial, pode tirar proveito disso? Esse é o desafio do Brasil. Primeiramente, a gente sabe que o Brasil tem algumas leis que acabam tornando o ambiente econômico, principalmente para a indústria de tecnologia, diferente. Então, o Brasil não consegue se inserir na cadeia global de tecnologia tão facilmente. Ela acaba virando uma bolha. Como é que a gente retira essa bolha? Como é que a gente abraça essa frente das coisas? Não só como a área tecnológica, mas como a área de desenvolvimento do país como um todo.